A roupa ética, que deve ser envergada pelo jornalista, precisa necessariamente ser exibida com um certo orgulho, com raça dura e resistente, como se fosse uma armadura de cavaleiro templário. Esse quase escafandro permite mergulhos abissais e certeiros no oceano aberto das informações disponíveis. Há que saber enxergar o fato, arpoá-lo com a seta cerqueira da checagem e da feira dignidade à informação, ter a reta, a rota e o rumo nas mãos, acostumados a trabalhar a informação com o zelo de artesão, sem oquimias fantasiosas. Paramentado para o embate, resta ao jornalista buscar a intimidade com a palavra escrita. Perceber, com olhos argutos, as perigosas filigranas da semântica, sendas e trilhas sinuosas das concordâncias. Além disso, carregar na ponta das narinas o faro de um sabúvio perdigueiro. Há que ter enrijecimento disciplinado nas juntas e articulações dos membros inferiores. Nem ajoelha, nem reza, descartando a visguenta subserviência. Teu caminho, tua palavra é bordada e arrematada em ponto de cruz no estandarte conquistado nos igores da profissão, escolhida e eleita. Há que diagramar certinho a paginação da postura profissional. Revisá-la constantemente face necessário. Ao acordar, pautar a verdade. Ao dormir, editá-la. Não permitir jamais a poeira da burocracia exalada dos gabinetes oficiais repousar solene sobre os ombros. Caso isso ocorra, você acaba se tornando um vetusto jornalista, escorrendo pilhas de releases pela esquina dos olhos. Há que ir à luta. Buscar a notícia como o velho índio Navarro vai à caça. Com essas temperadas flechas na aljava, resta buscar o estilo jornalístico. Aí é garimpo do dia a dia. Garimpo e lapidação. Quem não fizer isso, um dia, será ofuscado pelo brilho da pedra que pensa possuir. Aí, o bambu vira sonho de bandeirante visionário. Afinal, a metista nunca será um diamante. A metista nunca será um diamante.